Quais exames de imagem devem ser solicitados para a detecção de cálculos salivares? Raio-x panorâmico, pode ser? Até pode, mas não é um bom exame. Raio-x periapical, não. Raio-x de Watters é bom para verificação de traumas, mas ele não é bom para questão de cálculo. Então a alternativa A está incorreta. B, cintilografia não é um exame indicado, é um exame caro, que vai ver principalmente, por exemplo, uma cintilografia muito utilizada para casos de metástase ou deficiência em relação à salivação, xerostomia, mas para cálculo não é um exame dos melhores. Pode ser usado? Até pode, mas não é o mais indicado. Anjo ou ressonância? Ressonância, né, para ver a questão vascular? Não, porque se a gente pensa em cálculo, para que a gente vai querer ver a área vascular? Então a gente acaba eliminando essa alternativa B. Alternativa C, tomo? Pode. Pode, sim. Se a halografia? Pode. Não é o melhor exame, mas pode, porque vai detectar o trajeto dos salivares. E ultrassonografia? Também pode, né? Não são os melhores exames, até numa detecção de cálculo salivar, por exemplo, da região submandibular, por exemplo, um raio-x oclusal seria o suficiente. Um exame muito mais barato, menos invasivo do que todos esses três aí colocados. E a alternativa D, fala do raio-x oclusal, ressonância nuclear magnética. Você não vai fazer, né, porque tecnicamente pode, a ressonância ele vê mais tecido mole. Então um cálculo salivar é um tecido calcificado, não seria o melhor exame. Raio-x oclusal, sim, se for um cálculo de submandibular. E raio-x, Hertz invertida para o arco zigomático, não é um exame indicado, né? Então a alternativa correta. A alternativa C. Sobre a Lei 8080, alternativa A. Define as conferências de saúde como instância para avaliação da atuação da saúde e proposição de diretrizes para a formulação da política de saúde nas três esferas de maneira ascendente e estabelece a elaboração dos planos de saúde como condição para o recebimento de transferência do Fundo Nacional de Saúde. Alternativa B. Institui a obrigatoriedade de aplicação por parte dos três entes da Federação de patamares mínimos de recursos fiscais para o financiamento das ações e serviços de saúde no SUS. Patamares esses que deverão batizar a previsão de receitas e despesas nos processos de planejamento do SUS. Regulamenta a Lei 8080 no que se refere à organização do SUS ao planejamento da saúde, assistência à saúde e articulação interfederativa. Estabelece diretrizes gerais para a instituição das regiões de saúde no âmbito do SUS. Institui a definição da região de saúde como base para o planejamento dos entes federados e define as comissões intergestores regionais, as comissões intergestores bipartite e tripartite como fóruns de pactuação de amplo conjunto de decisões essenciais para o planejamento regional integrado no SUS. Qual a alternativa está correta em relação à Lei 81 e 42? Tenho certeza que muito candidato vai errar essa questão e vocês vão passar na frente porque vocês vão responder com muita tranquilidade. Qual a alternativa correta? Vamos lá. Ele está perguntando para você o seguinte, estritamente sobre a Lei 81 e 42. A Lei 81 e 42 fala sobre duas coisas. Participação comunitária e transferência de recursos. É só isso que ela fala. Alternativa correta. A alternativa A. Item B, ele fala sobre, ele fala, está na emenda constitucional 29. E a questão D é a 75.08. Olha só. Nada a ver as outras alternativas. Alessandra, as conferências, elas são definidas. Conferência vai ter a cada quatro anos. O conselho, os conselhos de saúde, eles são convocados a partir da necessidade, a partir da diretoria desses conselhos. Quando há necessidade de convocação do conselho, a diretoria, porque cada, os conselhos, eles são municipais, estaduais e federais. Quando há necessidade de convocação, eles convocam as reuniões, os conselhos. Aí, na sua cidade, você já viu falar sobre os conselhos municipais de saúde? Toda cidade tem conselho municipal de saúde. Depois, o estado tem conselhos estaduais e tem o grande conselho nacional de saúde. Quem pode convocar? A conferência, como eu falei, a conferência, ela já tem prazo determinado. Conferência de quatro em quatro anos. Quem pode convocar as reuniões dos conselhos, as conferências dos conselhos? Os entes participativos, quem participa do conselho? O... Deixa eu pensar na palavra para eu poder te explicar. O diretor, não, o regente do conselho, ele pode convocar o conselho quando ele quiser, tá? Não tem prazo definido, não tem ordem definida, assim como tem as conferências, tá bom? Todos os entes que fazem parte do conselho, se houver necessidade, pode ser convocado. Beleza, Alessandra? Conseguiu entender? Na aula do IBAM, eu não sei qual é a aula, mas eu sei que tem muito material de IBAM. A gente tem uma parte específica que a gente fala só de conselho e conferência. Se você ficou com alguma dúvida, no final da aula, eu vou deixar meu e-mail, você pode mandar a mensagem pra mim. Ou se você quiser dar uma assistida de novo na aula sobre o 8142. Mas, de qualquer forma, é exatamente isso. Conferência, ela é definida que vai acontecer a cada quatro anos. Os conselhos, eles são convocados pelos entes participativos do conselho. A partir do momento em que se percebe a necessidade de convocação, pode-se convocar os conselhos de saúde, tá? A sinal é a alternativa que apresenta uma correta característica das godivas. O calor provoca uma reação química que plastifica a godiva, por isso é considerado um material plástico pra moldagem. A godiva do tipo 1 pode ser usada pra impressão de desdentados, sendo inserida em uma moldeira e comprimida com tecidos mortos. Se usamos godiva pra moldagem primária, a secundária não pode ser realizada com pasta de óxido de zinco e eugenol. A godiva do tipo 1 é mais rígida quando endurecida, em comparação com a do tipo 2. E aí, gente? Vai lá, professor. Eu acho que é item A. Ah, não, professor. Eu acho que é item B. E aí? Tá? Também, gente. Cabe recurso aqui também, tá bom? Então, o calor provoca uma reação química que plastifica a godiva? Sim, né? Por isso é considerar material plástico pra moldagem. Tá bom? E a godiva tipo 1, que é em bastão, é usada pra impressão de desdentados na moldeira individual. E aí, ela é inserida e comprimida com os tecidos moles. A gente faz aquele movimento pra fazer a marcação dos tecidos, principalmente dos freios, né? E aí, ela é comprimida com os tecidos moles. Também tá certa, gente. Tá bom? Tudo bem? Outra questãozinha que eu falei pra vocês. Godiva chove, vai chover recurso. Mas vocês vão no conhecimento de vocês pra responder. Vai na segurança. Tá? Fiquem tranquilos. Aqui, ó. Santos 2016. Assinar a alternativa incorreta, considerando o material de moldagem godiva. Apesar de ser impossível impedir induções na godiva durante as festas de moldagem, durante, na verdade, durante as, sei lá, durante as etapas de moldagem, né? A estabilidade dimensional da godiva é suficiente pra permitir que o modelo seja vazado o quanto se desejar. Nem restrições de tempo. A godiva do tipo 1 é considerada... Nossa, olha os erros de português. É considerada um composto pra impressão... Gente, isso aqui não é erro de português meu não, viu? É da banca, porque eu só copiei do jeito que tava. A godiva do tipo 1 é considerada um composto pra impressão e é usada pra impressões de desdentados. A moldagem obtida usando a godiva do tipo 2 pode ser chamada de moldagem primária ou anatômica. Quando a godiva for plastificada sobre a chama, deve-se ter o cuidado pra ela não ferver ou queimar, pra não haver a volatilização de componentes importantes. Então, qual que é a incorreta aqui, gente? Então, quando eu li a linha A, eu já falei, ah, essa aqui é a incorreta. Né? Mas aí... Ah, não. Eu acho que é essa aqui mesmo, né? A moldagem tá certa. Eu acho que é essa aqui mesmo. Tá certa. Não, essa questão tá certa. É a item A. Tudo bem? Tranquilo aqui, né? Tá? Aqui nós temos. Indique a alternativa em que o termo sublinhado no fragmento acima resgata uma ideia anterior. Então, nós temos que olhar alguns termos. Esse que estão sublinhados. Esse e este também. Qual desses aí, a gente retoma um termo anterior, a palavra esse? Esse pronome demonstrativo, o pronome demonstrativo, na verdade, ele funciona dessa forma. Ou ele vai demonstrar uma coisa na função espacial, dentro de um espaço, ele vai mostrar alguma coisa. E essa boca aí, essa, ela só falou também, beija, beija. Ah, eu sei que beija. Essa boca aí, eu mostrei, está longe de mim. Ah, essa boca aqui, ela não só fala, mas também beija. Esta, esta qual? Aqui. Então, na função espacial, eu uso este para aquilo que está próximo a mim. Este celular. Este aqui. Este aí. É seu. Na função, por exemplo, de... Nós temos uma função dentro do texto, quando ela vai fazer uma retomada de um termo anterior. Geralmente, quando você apresenta o termo pela primeira vez, a gente usa este. Então, este computador ganhei do meu pai. Este é um dos melhores computadores que tem no mercado tecnológico. Então, este, este é um pronome que vai fazer o quê? Retomar os... Esses dois S lá do passado. Um termo dito anteriormente. Ok? E aí, o termo diariamente, que é um pronome que a gente tem... Pronome não, professora. Esquece, apaga. É um advérbio de tempo que a gente tem diariamente. A gente fala sobre o tempo, uma circunstância de tempo. Muito bem. Aqui. A relação sintático-semântica. O que é essa relação sintático-semântica? É a relação que dentro da sintática, dentro da sintaxe, que nós temos lá uma função dentro de uma frase, de um bloco, né? De ter um bloco ali de sentido. E naquele bloco a gente tem um sentido. A palavra como, esse conector, ele é o quê? Bom, ele poderia ser conformação. Ou, isso, conformação. Então, por exemplo, como a professora Rita, ou eu, como a professora Ruth disse, então, é uma conformidade. Você está falando ele, né? Conforme a professora disse, de acordo com a professora disse. Muito bem. Ele poderia ser uma comparação, que é como eu falo assim, Gente, eu sou como vocês, simpáticos, estudiosos, que estamos aí, nos preparando, na verdade, porque para mim também é um preparo diário, né? Quando eu preparo uma aula ou alguma coisa, você tem cada aula nunca igual a outra. Sempre você, desculpe-me, vai trazer algo de diferente. Então, eu coloco a palavra como comparação. Mas ela também poderia ser causa. Ó, como o Estado falha em prover os presos com proteção em produtos básicos, as facções acabam assumindo esse papel. Então, peraí, aqui eu tenho a consequência, as facções acabam assumindo esse papel, e aqui eu tenho a causa. Nesse bloco sintático-semântico, esse bloco aqui, que a gente sabe que a sintaxe é um bloco, não uma palavra sendo olhada isolada, como a morfologia, por isso que ele coloca até sintático, é um bloco, não é uma palavra isolada. Esse bloco, ele tem um sentido de causa dentro da oração. Ok? Muito bem. Aqui, nós temos lá, a relação sintático-semântica, a mesma coisa, ó lá, estabelecida pela expressão destacada no trecho acima, é de, então nós não temos que olhar a palavra sozinha. Ela, vamos colocar, ela é uma conjunção, entendeu? Ela é uma conjunção, ela é um conector, mas dentro da relação sintática do bloco, ela faz o quê? Qual a semântica dela? Qual o sentido dela? Então, vamos lá. Todos os indicadores analisados demonstram que, apesar das dificuldades com o emprego, com a revalidação de diplomas e rondas ou salários considerados insuficientes, os refugiados acreditam em sua capacidade de adaptação e ascensão social no país. Ou seja, eles abrem uma concessão, eles sabem de todos os problemas, de todas as dificuldades, mas pera lá, vamos dar uma brecha, vamos abrir uma concessão, ok? Assinale a alternativa que mostra corretamente um cuidado para manipulação de dentes para estudo. Então, assinale a alternativa que mostra corretamente. A, eles devem ser apenas descontaminados? Não. Descontaminados e esterilizados. Descontaminados, limpos e esterilizados. Errado. B, eles devem ser diretamente esterilizados, depois se procede à limpeza. Não faz sentido, né? Primeiro você limpa, depois esteriliza. Tá? Um outro adendo aqui. Você sabe qual é a etapa mais importante da esterilização? Limpeza. Porque se você falha na etapa da limpeza, falha em todo o processo. Então, atente-se a isso, tá? C, imersão por 5 minutos em hipoclorito de sódio a 1% é uma indicação para descontaminação. A gente viu, né? 30 minutos em hipoclorito de sódio a 1% ou glutaraldeído a 2, né? Durante 30 minutos e não 5 minutos. E a D, após descontaminação, eles devem ser limpos e esterilizados em autoclave. Em sua falta, pode ser utilizado fervura em panela de pressão por 20 minutos, né? Se você não sabe disso, se você lê uma questão dessa, você fala, nossa, imagina, panela de pressão, né? É a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa D, tá? Você viu que é uma questão que caiu em 2018. Vamos para a próxima. Caiu em Mongaguá 2011, tá? Uma questão antiga, tá? Mas vamos lá. É o que eu tinha falado lá no comecinho e depois eu vou mostrar para vocês. Assinale a alternativa correta para cuidados que devemos ter no consultório odontológico. A. Uma das formas de descontaminação de dente para estudo é a imersão de hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos. Não, a gente acabou de ver que é durante 30 minutos e não 10 minutos. Errado. B. Os dentes extraídos devem ser descartados no recipiente rígido para pérfuro cortante. Será que o dente morde, né? Mas sozinho, o que ele vai fazer? Não, né? Errado, tá? C. O lixo sólido deve ser colocado em saco plástico branco leitoso e impermeável, respeitando o preenchimento de apenas 2 terços do seu volume. Corretíssimo, né? A gente acabou de ver isso aí, tá? A clorexidina não é recomendada como solução antisséptica de germante em caso de exposição percutânea, tá? Ele é, sim, recomendado, tá? A clorexidina, de glucolato de clorexidina, 2% ou 4%. A alternativa correta é a alternativa C. O lixo sólido deve ser colocado em saco plástico branco leitoso e impermeável, respeitando o preenchimento de apenas 2 terços do seu volume. Tá? A clorexidina não é recomendada como solução antissão 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 ant